Mas e como é que fica esse tipo de relacionamento? Porque uma coisa que é raro a gente ver é marido que respeita a esposa e esposa que respeita o marido como pais. É raro você ver isso. Porque, na verdade, a gente sempre tem que pensar que o objetivo, né? Lógico que cada um vem com a sua demanda e às vezes a gente tá brigando e às vezes com a criança, né? De cada um, né? E como pais, o objetivo é cuidar da criança, é não negligenciar. Porque a gente fala que eu acredito que uma criança não desenvolve bem com a negligência e com o excesso. E isso da negligência tá muito ligado com o relacionamento dos pais com essa criança e o excesso também. E esqueci sua pergunta. Não, na verdade é justamente que eu raramente vejo um marido respeitando a esposa e a esposa respeitando o marido como pais. É difícil, mas é possível, né? Porque é o grande... Quando você percebe alguma coisa, a gente precisa falar. Muitas vezes... O lance é muito da comunicação, né? Então, numa terapia de família e de casal, não tem como a gente não trabalhar a comunicação. Porque muitas vezes eu vou com coisas que eu acho que a pessoa tem um poder paranormal... Te mudar, né? De ler meu pensamento. Não, de entender. Você não é muito claro e acha que o outro vai deduzir. E que vai deduzir? Como assim não percebeu que isso é importante pra criança? Se você não falou, né? Então, o lance de comunicar, de uma comunicação que funcione. Eu posso só fazer um parênteses. Costuma vir das mulheres. As mulheres, principalmente, que elas zelam pelo filho e acham que o marido tem o dever de saber o que é melhor pra criança como ela acha que é. E já tivemos essa conversa no programa numa outra oportunidade. Não com a Ju ainda. Ela não tava com a gente no programa. Mas a gente fez um programa. É uma porrada hoje, hein? A gente fez um programa com as meninas do... Como é que era o nome do canal das meninas? Elas no poder. Elas no poder. E aí a discussão era um pouco essa, né? De, ah, pô, vocês estão aqui agora com a gente ao vivo, esse horário. E, ah, o filho tá com o pai e tal. Mas vocês estão tranquilas? Porque, assim, mãe tem essa mania de, ah, o pai tem que cuidar. Elas não estão. Mas tem que cuidar do jeito que eu quero que ele cuide, sabe? E aí começou a rolar uma discussão em cima disso, assim. Não, tem que cuidar, fazer certo. Fazer certo. Ah, não tomou banho. Ah, não fez a lição. Ah, não jantou. Vamos chegar nesse ponto ao que é interessante. O que é esse certo? Vai dar briga de casal hoje. Porque você falou uma coisa interessante. Às vezes, uma coisa que é óbvia pra mim, eu espero que ele já saiba e vice-versa. Esse fazer certo. Existe um certo? Existe um certo pro casal e pra família. Cada família é especialista nela própria. Então, assim, existe também o lance da comunicação. Primeiro que é muito complicado e ainda é, ainda dói um pouquinho ouvir isso. Ah, eu ajudo a minha esposa com o filho. A gente falou disso, inclusive. E a gente vem mudando. Lógico que vem. Lógico que não vai acontecer. Eu falo que do ruim não vai imediatamente pro bom. Piora pra depois a gente melhorar. Eu acho que tem muitas coisas que estão nesse momento do pior. Mas, enfim. Dá pra todo mundo em casa, né? É, exatamente. Mas é o lance da comunicação, né? Então, se pra mim cuidar do filho é dar banho, lição e comida e de repente a pessoa não vai entender isso, é escrever se eu não tô lá. É falar. Olha, ele precisa fazer lição disso, ele precisa disso e eu vou chegar a tal hora e coloco pra dormir. Então, não deixar no âmpo. É sempre falar exatamente o que você espera que a pessoa faça. Mas existe esse acordo? Porque eu vou te falar que eu nunca vi esse acordo. Ah, não tem que ter. Tá, viu? Faz direitinho, tá bom? Pegou, não esquece quem tem que fazer lição, tem inglês, tem não sei o que. Claramente, há um desnível de hierarquia aí. Claramente, você tá definindo... Você entendeu? E acho que esse é o ponto a ser discutido. Ah, então, se você entendeu, claramente um define e o outro segue. Aí que é o meu ponto. Tô ferrada aqui, ó. Dois a um aqui hoje. De novo. Tá do seu lado. Eu não tô falando quem tá certo e quem tá errado. Eu tô falando que se é acordo, você chega a meio termo ou chega a meio termo. Não importa qual seja ele. Exatamente. E os dois têm que aceitar, né? Então, assim, tá bom cuidar desse jeito? Tá bom eu ir lá trabalhar? Né? Porque hoje passou... Os dois trabalham. Hoje os dois trabalham, a gente passou por várias fases. Então, antes a mulher não trabalhava e teve uma época que ela trabalhava. Ah, minha mulher trabalha pra comprar as coisas dela. E hoje em dia, em muitas famílias, a mulher ganha mais do que o homem. Eu quero que inverta logo. Né? Então, a gente... Eu queria vir a dona de casa. Então, muda o mindset de ajudar, porque você não ajuda. É compartilhada. Não, mas eu quero que inverta. Eu quero que inverta logo. Eu quero que a Ellen ganhe milhões. Quantas vezes você lava a louça ou lavou a roupa na sua casa? Mas ela também não lava. Ela não quer lavar a roupa? Ela também não lava. Já arrumou a cama? Não, mas é uma casa diferente. Ah, é descassado. Entendeu? Eu quero que chegue num ponto que eu falo assim, cara, eu quero ser mucamo. É outro nível já, mas a conversa não é essa. Continua que eu quero entender como é que você vai chegar nesse meio termo que, pra mim, ele é irreal. Mas conversando... Mas desculpa, não existe. Não acho que é, não, João. Lógico que existe. Não acho que é, não. Vocês estão juntos há quanto tempo? 17. 17 anos? Há quanto tempo vocês conversam sobre esse meio termo? Cara, então, na realidade, acho que nunca teve uma discussão específica de dizer assim, olha, temos que... Não assim, mas a gente foi se ajeitando. É claro que. E aí, a Ju, acho que tem que concordar comigo. Como mãe, principalmente mais no começo, a Ju sempre foi muito mais dominante no sentido de... Ah, tem que fazer isso. Isso é tal. Até a gente entrar nesse ritmo como pai, às vezes, demora. Hoje, eu vejo muito mais compartilhado, né? Tanto é que a gente tem dias e tal. Claro que ela tem muito mais preocupações com eles em algumas coisas que eu não tenho. E aí é onde eu falo que, assim, ela quer que eu cuide de algumas coisas que ela julga importantes que, pra mim, às vezes, ah, tudo bem, não precisa fazer ou não precisa ser agora ou coisas do tipo. Tipo comida, banho, né? Tipo, não conferiu se ele fez o Duolingo, acreditou que ele fez e foi. Mas, pô, eu cheguei e falei pra ele, falei, cara, fez? Fiz. Tá bom. Aí ela vem brigar com ele. Pô, mas tu não conferiu, não. Ele falou que fez. É melhor a mulher cuidar mais dessas coisas e não dar pra mim, né? Mas a questão é que é assim, ó. Essa maneira que eu peguei no pé, ele fez também. Às vezes acontece, às vezes acontece assim, ah, igual, a gente tem em casa lá, a gente tem dias diferentes pra ficar com os filhos. Então, as terças-feiras sou eu que fico e as quintas é ela. O dia que tá comigo, quem define o que vai comer, que hora vai dormir, sou eu. Assim como o dia que tá com ela, é ela. E se ela não quiser dar comida, não é problema. Pergunta o que eles comem na terça e o que eles comem na quinta. No teu dia sempre tem hambúrguer. Pô, para, vai. Mas ao mesmo tempo, mesmo que não tenha um contrato falando isso, vocês têm um acordo. Sim. Mas deixa. E você, mesmo que não seja da forma que você faz, você sabe que funciona. Porque senão você não permitiria que teu filho, que os filhos ficassem com um. Ah, e aí entramos numa discussão mais complicada ainda, que o filho não é só dela. Então não é não permitir que o filho fique comigo. Calma aí, eu também tenho que estar lá. Não, não, mas é exatamente isso, assim. Se ela quiser ou não, ele vai ficar comigo. Se ela não confiasse em você, ela ia dar um jeito de dessa... De brigar comigo e falar. Decidir ela mudar o horário e estar lá. Mas você não acha que isso tem a ver com ceder e não dar um jeito? Chega num ponto que, tipo, você fala cara, eu não tenho mais braço. Sim. Mas então não é muito. Não é muito, tipo, confiar. Eu não consigo dar conta, cara. E eu não tenho o que fazer, ou é ele ou não é nada. É, exatamente. Eu acho que, tipo, vice-versa. Ele pode falar assim, cara, eu quero ficar sete dias, 24 horas. Não aguento, o olho já tá trincando aqui. Você não consigo, cara. Vá, deixa eu dormir. E ficou. Não tem o olho desse. É, mas ao mesmo tempo, Ju, você acha que ele negligencia? Não, negligencia não. Já que acha. Só pela respirada, né? Não, não, não. Ah, e você acha que ela negligencia? Jamais. Não, ao contrário nunca. Olha a diferença da resposta. Você percebeu? E da velocidade de resposta. Eu não me ofendo com isso, não. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, independente do que eu faço ou como eu faça, porque existe uma rotina. Igual comida é uma brincadeira que eu sempre falo pra ela, né? Meu cara, às vezes, ai, pô, dormiu sem banho. Nossa, que absurdo. Eu falo, gente, ele não vai morrer de hoje pra amanhã por causa de um banho, velho. Tomar banho todo dia, duas vezes por dia, pô. Tá com aquelas moscas varejeiras, elas não matam, né? Ah, não matam, para.